A Júlia da Liberação 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 O caminho é o seu, o seu, o seu, o seu. Certo, meu o meu entende, ou cada que vai por aí. O meu o meu, o seu, o seu, o meu. A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, 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 vem beijar Vem, 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 vem beijar Dançar o animal português, agora a gente vai começar Dançar o animal português, agora a gente vai começar Dançar o animal português, agora a gente vai começar Dançar o animal português, agora a gente vai começar Dançar o animal português, agora a gente vai começar Dançar o animal português, agora a gente vai começar Dançar o animal português, agora a gente vai começar Dançar o animal português, agora a gente vai começar A vez fizeram o acordo final Ganhar suas velhas, ganhar sua guerra primeira